O Pula É, fez o chaldeiro beber! O Pula É, fez o chaldeiro beber! O Pula É! Alô turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Bom dia a todos vocês nessa terça-feira. E a nossa live ontem bombou. Antônio Carlos Mello, preparador físico, o homem que vem botando o Vasco na ponta dos cascos. E o grande ídolo Sorato. Participamos com os dois e trouxemos vocês para a nossa brincadeira do quiz. Aquele bate-papo muito agradável, com perguntas relacionadas ao título. E também a conquista do Vasco da Gama em 1998, da Copa Libertadores da América. Tivemos até um áudio do nosso ídolo, do grande craque, do reizinho Juninho Pernambucano. Agradecendo todo o apoio depois de 21 anos do gol monumental. E na live, muito importante os depoimentos feitos principalmente pelo Antônio Carlos Mello. Falando aí da recuperação do Bruno César, da condição que ele tem. Está muito afim, está muito disposto. Também das recuperações de Breno e de Ramon. Os dois quase voltando, sendo dois importantes reforços. E falando da condição geral do time. Que o técnico Wanderlei do Xeburgo vem acreditando, vem montando um esquema que o Vasco vai jogar assim, com muita disposição, com muita raça, pegada. E isso tem ajudado demais, principalmente pelo trabalho feito pelo Mello e por toda a comissão técnica. O Vasco faz um amistoso, um jogo treino, na verdade, amanhã contra o Barra Mansa. E nesse amistoso, nesse jogo treino, o Wanderlei do Xeburgo vai começar a definir, a desenhar uma equipe. O bom que o Vasco vai ter o Rossi de volta. O Fernando Miguel pode também estar à disposição. Ele não jogou sábado por um problema de febre, a Mitalit. Mas já está recuperando. Mas como eu digo bom, porque outros jogadores estão pintando. É bom que o Bruno César comece a jogar. O próprio Marrone não jogou bem, mas é um jogador que se acredita muito. O Rossi voltando. Enfim, começam as opções dentro do elenco que o Vasco tem. Não é um grande elenco, mas que esses jogadores que estão no banco possam começar a dar resposta. E isso vai encorpando a equipe. Vai dando uma equipe mais força, mais disposição para encarar um campeonato brasileiro tão complicado. E aí, Wanderlei vai começar a desenhar o que pega o Palmeiras no sábado. O Palmeiras joga hoje à noite contra o Godoy Cruz na Argentina. Copa Libertadores. É um jogo bom para você, torcedor do Vasco, ficar de olho. Porque vai ser o nosso adversário. O Palmeiras vem aí de dois insucessos. Perdeu para o Internacional a classificação dos pênaltis na Copa do Brasil. Um insucesso que não se esperava pelo investimento que faz o clube paulista. E a derrota para o Ceará sábado. Uma derrota a caixa ponte por 2x0 jogando mal. E agora pega o Godoy Cruz. Se o Palmeiras não conseguir um sucesso, vai ser um feed desencapado para o Vasco jogar sábado lá em São Paulo. Mesmo que o Palmeiras vença, também vai ser um jogo difícil. Mas a confiança é muito grande. O próprio Melo disse isso ontem na live. O Vasco hoje está com mais força, mais encorpado para enfrentar o Palmeiras. Que dependendo aí da questão do desgaste, de viagem, derrota psicológica, pode ter algum tipo de problema para esse jogo contra nós no próximo sábado às 5 horas da tarde. E aí o Wanderlei vai começar a traçar a estratégia para essa partida. Da direção do Vasco praticamente confirmando. Ainda não é oficial. O jogo do dia 4 contra o CSA vai ser no Engenhão. São Januário ontem fiz umas perguntas. Ah, mas tinha um problema de canteiro de obras. Não, é verdade. O estádio vai estar como esteve no sábado no jogo com o Fluminense. Poderia passar o jogo para cedo? Aí o problema. A detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, a TV Globo, não permite. E Vasco e CSA, por questão de grade, o jogo vai passar para o Nordeste. Já tem uma programação definida pela TV Globo. O jogo vai ser mantido para as 19 horas. E como o Vasco não quer jogar fora do Rio, mesmo com todo o apelo que as praças têm, como o Espírito Santo, como o Manaus ou outras praças, é um desgaste. É uma viagem. E o Wanderlei prefere jogar no Rio. De repente jogar aqui. A gente vai fazer essa cobrança. Falamos ontem na live. De repente, quem sabe, um valor menor aí de ingresso, de grana para o torcedor ter um acesso legal. E isso pode ajudar a lotar o Engenhão, já que é um estádio que o torcedor do Vasco não gosta muito. Mas, de repente, tendo uma grana melhor aí, um valor mais reduzido do ingresso, o torcedor pode lotar o Engenhão e o Vasco ter o apoio da sua torcida, que vem sendo fantástica, praticamente desequilibrando aí nos jogos. Mas a gente vai ter essa definição essa semana do Vasco e CSA. Mas a tendência, realmente, é que o jogo seja no Engenhão. Ok, turma? A gente vai voltar logo mais com mais informações, mais apurações. Vamos trazer informações em relação à questão de grana, que está atravancando, correndo atrás aí do centroavante, está fechando o mercado. E aí, o Vasco vai ou não vai contratar esse camisa 9 tão esperado pelo torcedor? A gente volta durante o dia com mais informações, agradecendo mais uma vez a você, que nos fez passar dos 48 mil inscritos. Estamos querendo chegar aos 50 até o dia do aniversário de 4 meses da Atenção Vascaínos, que vai ser no dia 28 de julho. Curta, compartilhe, se inscreva, acione o sininho da notificação. Agora a gente vai ter prêmios toda semana. O quiz vai estar sempre disponível. O nosso outro vencedor, no caso da camisa do Sorato, não mandou a mensagem pelo Facebook. Provavelmente a gente vai buscar um outro que acertou para a gente premiar. Não respondeu pelo Face, amigo. Não vai ter como. O outro não. O outro vai receber sábado, lá na gigante da colina de Copacabana, a camisa do Mauro Galvão, do Mauro Geraldo Galvão, o nosso capitão da Copa Libertadores da América. Ok, turma? Uma terça-feira muito abençoada para todos vocês. Tchau. Tchau.